Com a chegada de 2024, assim como aconteceu nos anos anteriores, por tradição, muitas pessoas têm o hábito de fazer promessas, algumas até quase impossíveis de cumprir. Uma pesquisa mostra que aproximadamente 40% da população tem essa tradição de estabelecer metas. Ano novo e a gente quer saber. Você costuma fazer lista de metas para ano novo? Sim, eu costumo fazer, mas algumas prioridades, coloco algumas prioridades, outras que a gente consegue fazer, outras nem tanto. Eu espero que venha mais saúde, mais paz que nós precisamos, mais educação, sabe? E espero que tudo melhore para nós. A gente sempre tem esperança, né? Cada ano. Primeiro é saúde, e Deus, né? No mais, a gente controla nossas dívidas, que está difícil, viu menina? Eu tenho uma meta para 2024 agora, eu coloco uma coisa fixa, porque isso aqui é muito sofrimento. Tem que desmontar, tem que montar, eu quero ter uma coisa para só abrir e fechar e... Uma pesquisa da Real Big Time apontou que pelo menos 4 em cada 10 pessoas costumam escrever uma lista sobre os objetivos a serem alcançados no ano novo. É um costume maior entre as mulheres e principalmente jovens entre 16 e 24 anos. Para essa terapeuta, traçar metas é um hábito saudável e escrevê-las pode ajudar no foco. A gente precisa criar esse hábito de escrever, né? Escrever já vai ali dizer para o seu cérebro, né? Olha, aqui tem possibilidades, aqui tem oportunidades, olha, eu ainda sonho, eu ainda tenho planos, né? Mas não só escrever, o que a gente precisa tomar cuidado é encher a lista. Não podemos encher a lista, né? Os especialistas nos ensinam que nós devemos escolher de 4 a 5 metas, né? Para serem bem-sucedidas. Ainda de acordo com a pesquisa, a lista de metas está pronta para 88% das pessoas que costumam fazê-la. Para 32% dos entrevistados, a saúde é uma das prioridades. Primeiramente é a saúde, claro, né? Essa é a meta de a gente, que Deus nos traga saúde. E depois os projetos nossos são de empreendedorismo, negócios e, né? Que a gente também, eu não quero só para mim, mas para todos também, que as coisas ficam muito boas. E no ano de 2023, as metas foram atingidas? A pesquisa apontou que apenas duas em cada dez pessoas conseguiram fazer tudo aquilo que estava programado para 2023. A gente precisa sempre voltar. A gente precisa entender que o hábito de criar metas, planejamento, precisa fazer parte da nossa existência. Se perdermos nisso, é porque estamos adoecidos, de fato, né? Então, precisamos constantemente ali voltar. Olha, começou uma leitura, não deu prosseguimento, retorna e dá continuidade. Mas, para o José, qualquer meta deve ser acompanhada de um simples detalhe. Às vezes, muita gente faz muitas metas, faz projetos, faz planos. Mas, o mais importante é que a gente coloque Deus em primeiro lugar dos planos da gente. Se a gente não colocar Deus em primeiro lugar, o plano da gente está enfadado ao fracasso. Vai dar tudo errado. O importante é colocar Deus à frente de tudo e colocar tudo nas mãos dele e confiar que tudo vai dar certo. Então, eu vou colocar Deus em primeiro lugar dos planos da gente.